Olá, boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, seis horas da tarde, nós estamos aqui, tá bem? E quem faz esse programa são vocês, vocês através das perguntas que vocês nos mandam e que sempre tem um especialista para responder. Vocês podem mandar perguntas pelo e-mail consumidorempauta.tv.com.br, podem mandar perguntas também pelo WhatsApp, que é prefixo 51985946773 e podem ver esse programa ao vivo no Facebook, através do endereço facebook.com.br arroba barra TVE Pública RS e aí você já clica lá no TVE ao vivo, no programa ao vivo e já assiste o nosso Consumidor em Pauta, que é repetido às sete horas da manhã, tá bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de imposto de renda, coisa muito importante porque eu sei que todos nós temos que tratar disso até o dia 30. Comigo está Ivanira Guiardo Santos, empresário da área de serviços, contabilidade, auditoria, RH e office, contador e especialista em auditoria e perícia, especialista, especialista em tributos estaduais, especialista em controladoria e mestre em economia, ênfase em controladoria. Boa noite, Ivanira, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito feliz por estar mais uma vez participando aqui do programa. Ivanira, hoje nós vamos tratar de imposto de renda e eu sei que isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas porque todo mundo tem que declarar ou quase todo mundo tem que declarar. E eu gostaria de iniciar o nosso programa já lhe fazendo uma pergunta. Quantas declarações, se é que você tem ideia, já foram entregues até agora? Bem, realmente quase todo mundo tem que fazer a sua entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Este ano a Receita espera receber 32 milhões de declarações. Imagina, realmente um terço, quase um terço e um sexto da nossa população tem que fazer a entrega da declaração. Até o presente momento já foram entregues em torno de 18 milhões de declarações. Se nós formos analisar, é uma diferença ainda muito grande. Então, a gente ainda tem muita gente que tem ali poucos dias para fazer a entrega da sua declaração. Muitas pessoas, por causa da pandemia e por causa da prorrogação que o governo fez, deu uma relaxada, de certa forma, na entrega da sua declaração. Então, em torno de 18, 20 milhões de pessoas já entregaram, mas num mundo de 32 milhões de declarações, então falta bastante gente ainda para fazer a entrega. Mas isso é próprio dos brasileiros. Os brasileiros deixam quase tudo, a maioria, pelo menos uma grande parte dos brasileiros, deixa quase tudo para o último dia. É verdade, é verdade. Ainda mais neste ano aí, que teve uma prorrogação de mais dois meses, né? Então, valeu a máxima que isso é coisa de brasileiro realmente deixar para a última hora. Faltando um pouco mais de 20 dias aí, 20 dias. E tem aí em torno de mais de 10 milhões de pessoas para fazer a entrega da declaração. Agora eu vou fazer uma pergunta fora do nosso script aqui, Evaneiro. Vocês estão tendo muito trabalho aí no escritório com essa mudança de data, com as pessoas que deixam de entregar a sua declaração e os seus papéis. Como é que está sendo a vida de vocês aí? Bem, nós temos uma carteira de clientes e nós temos feito contatos semanais com as pessoas que ainda não fizeram a entrega das suas declarações. É fato, realmente, a gente está tendo mais trabalho de alertar quanto ao cumprimento dos prazos do que propriamente de fazer a entrega. Porque hoje, com meios digitais, nós recebemos as informações por e-mail, por imagem que é enviada pelo WhatsApp. Então, a gente facilitou muito o atendimento. As pessoas não precisam se deslocar até a empresa. A nossa maior dificuldade está em que as pessoas, então, tomem a iniciativa de entregar a documentação. Então, isso está até nos preocupando, de certa forma, porque o prazo está afindando em poucos dias e tem muita gente ainda que está ainda por entregar a documentação para que a gente faça a entrega da declaração de imposto de renda. Então, o trabalho maior está sendo de que as pessoas nos enviem a documentação do que propriamente nós fazermos a confecção, a preparação da declaração dos clientes. Evaneiro, nós estamos a 20 dias do prazo final para a entrega das declarações de imposto de renda. Nesta etapa final, quais os cuidados que os contribuintes devem ter para cumprir o prazo e não pagar a multa por atraso? Pois é, muito bem. Bom, quem não teve a possibilidade de obter todas as informações, porque às vezes as pessoas ficam aguardando juntar toda a documentação, informação de dados bancários, muitas vezes informações de despesas pagas, o que está pedindo lá para o seu fornecedor, informações das fontes pagadoras. Então, às vezes as pessoas terminam acumulando para trazer para nós toda a documentação ou para fazer a própria declaração para a entrega. Então, o grande conselho que eu dou é faça a confecção da declaração com os dados que tiver. Felizmente, não há multa pela retificação após o prazo, após 30 de junho. Quem tiver que fazer a retificação de dados da sua declaração, poderá fazer sem nenhuma multa que é permitido por lei. O único inconveniente é que, se tiver valor a restituir, poderá ir para o final da fila. Quando a pessoa fizer uma retificação da sua declaração após o prazo de entrega, ela poderá ir para o final da fila de restituição. Isso poderá não ser muito bom. Mas é melhor entregar e não pagar a multa do que ter que pagar uma multa. Nós já vamos falar na multa. Mas eu gostaria de saber, isso aí é uma pergunta também fora do nosso script aqui, as pessoas que não têm toda a documentação pronta, mesmo assim elas entregam, porque daí elas se garantem que não pagarão a multa. É isso? Exatamente, exatamente. Elas poderão cair até numa malha fiscal, porque se uma fonte pagadora informou para o governo que ela teve uma renda e ela não informou, ela provavelmente cairá numa malha fina. Mas ela terá um prazo para retificar a sua declaração antes de autuação. Então, esse é o cuidado. Realmente faça a entrega com o que tiver em mãos. e depois retifica, obtém as informações. Ivani, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Também relativa a esse mesmo tema. Em caso de entrega, existe uma dúvida das pessoas aí. Em caso de entrega em tempo atrasado, qual o valor da multa que a pessoa vai pagar? Interessante. Isso gera, por incrível que pareça, gera bastante dúvida nas pessoas e algumas não se atentam a um detalhe. O valor da multa é 1% do imposto devido. Acumulado até 20% do valor devido. E esse 1%, ele vai aumentando 1% a cada mês de atraso na entrega da declaração. O que tem é um valor mínimo. É R$ 1,65 com R$ 1,74. R$ 165,74. Este valor é o valor mínimo da multa. Mas, esta multa, ela poderá ir aumentando por mês de atraso, dependendo, naturalmente, do quanto a pessoa tinha de imposto a pagar ou a restituir. Mesmo quem tem imposto a restituir, estará sujeito ao pagamento da multa por atraso na entrega da sua declaração. Esse valor será, então, gerado ali como uma multa a pagar. É que as pessoas todas ficam achando que vão pagar de multa os R$ 165,74, quando, na verdade, não é bem assim. Elas podem pagar bem mais do que isso. Exatamente. E muita gente é pega de surpresa quando vem até nós, um ano depois, fazer a entrega da declaração, achando que é, não, mas é R$ 1,65 com R$ 1,74. Não, não é. É 1% ao mês, com limite de 20% do imposto devido. A multa mínima é R$ 1,65 com R$ 1,74. Então, tem que entregar o quanto antes. Quem já está atrasado, entregue o quanto antes, porque a cada mês poderá ir aumentando esse valor da multa. Ivanira, eu tenho aqui uma pergunta do Gabriel Moreira, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Ele quer saber o seguinte, como saber se minha declaração está, se ele foi pego na malha fina ou não? Ótimo. Isso é bem útil o que eu vou falar agora. Não apenas os contadores, como é o nosso caso, que tem essa possibilidade de consulta. Todo contribuinte pode fazer essa consulta. E aí nós temos duas alternativas. Uma primeira opção, que é a opção ideal, é com o uso do certificado digital através da plataforma de serviços do ECAC da Receita Federal, onde quem tem o certificado digital, então, no caso da pessoa física, ela vai entrar no ECAC da Receita Federal, na internet, não é? Ela vai colocar, então, o seu certificado digital e ela vai lá em declarações, meu imposto de renda, e aí terá lá todos os dados das suas declarações desde antes dos anos 2010. Então, através do certificado digital, ela terá todo um serviço completo para consultar a sua declaração e outros serviços que estão lá no portal do ECAC. O inconveniente do certificado digital, não é inconveniente, é um custo, não é? Ele varia aí de R$ 150 a R$ 350, com validade de um a três anos e é necessário obter junto a um agente certificador, uma empresa de certificação digital. Mas é a forma mais completa da pessoa, então, fazer a consulta, ela poderá abrir a sua declaração, poderá ver o motivo da sua malha fina, ela poderá retificar online a sua declaração, que é outro serviço oferecido para quem tem o certificado digital. Porém, se a pessoa quer apenas saber se caiu em uma alha fina ou não, também tem a possibilidade de gerar um código de acesso. Então, também lá no portal ECAC da Receita Federal, tem a opção gerar código de acesso. Nesse momento, vai ser solicitado algumas informações, o CPF, a data de nascimento, número de recibo das últimas duas declarações, se a pessoa entregou a declaração, o sistema faz outras perguntas, nome da mãe, número do título, ou seja, tem uma série de perguntas, até que a pessoa consiga gerar o código de acesso. Esse código de acesso, ele permite também entrar no ECAC, não é? Com o seu CPF, código de acesso e uma senha que o próprio contribuinte cria, ele guarda este código de acesso, ele servirá para consultas futuras. Entrando, então, no portal ECAC, vai ter uma série de serviços, entre eles declarações, tem lá o meu imposto de renda, e a pessoa poderá verificar o status das suas declarações em alguns serviços. A diferença do código de acesso para o certificado é que o código de acesso, ele não permite, por exemplo, retificar online, abrir o relatório com o motivo da malha fina, não é? Ele diz que está com pendência, pendência, ou em análise, ou já processada. Se tiver em pendência, neste caso, significa que a pessoa está em malha fina, e ela vai ter que voltar na sua declaração, lá no seu programa, revisar e ajustar e fazer a entrega da declaração. Então, tem duas formas, com o código de acesso, mas com os serviços limitados, e com o certificado digital, aí ela vai ter todos os serviços, inclusive, retificação online da sua declaração. Tem mais uma pergunta aqui, ela é a Isabel Safrin, do Camacuã, aqui em Porto Alegre. Ela quer saber o seguinte, Ainda é possível solicitar o débito em conta do valor a pagar? É possível ou não? Sim, é possível, porém, tem que ter um cuidado. A primeira cota, se a pessoa for pagar em cota, ou for fazer em cota única, o governo permitiu que, até o dia 10 de junho, fosse, então, informado a conta, banco, agência, para fazer o débito automático no dia 30 de junho. Para quem for entregar a sua declaração a partir do dia 10 de junho, a primeira cota, ou cota única, deverá ser paga através de um DARF, que é o documento gerado direto do Programa do Imposto de Renda, e pagar no seu banco, no aplicativo do banco, ou direto no caixa eletrônico, no banco, enfim. A primeira cota, a partir do dia 10 de junho, já deve ser paga com o DARF. Mas, quem estiver fazendo em mais cotas, duas, três, até oito cotas, que é possível, ela poderá, sim, até o dia 30 de junho, então, informar os dados bancários para débito em conta a partir da segunda cota. Então, até o dia 10 de junho, todas as cotas são permitidas através de débito em conta. A partir do dia 11, então, a primeira cota única deve ser paga com o DARF, e as demais podem ser informadas através do débito em conta. Tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, Sônia Marques, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela quer saber o seguinte, aliás, ela diz aqui, minha irmã faleceu em abril desse ano, tenho que entregar agora a declaração dela até o dia 30 de junho? Boa pergunta. Bem, tem duas situações, se Dona Mara, não é? Dona Sônia Marques. Dona Sônia Mara, então, tem duas situações. Se a sua irmã deixou algum bem, ou valor, que vai ter que ser aberto o inventário, neste caso, o CPF dela continuará valendo e terá que fazer a declaração de espólio, dependendo de quando acontecer o encerramento do inventário. Normalmente, o inventário leva um tempinho, se for agora em abril, então, esse inventário provavelmente vai até alguns meses adiante. Então, aí, depois tem que ser feita a entrega a declaração de espólio, que é uma das opções que o programa de imposto de renda traz. Se, porventura, a sua irmã que faleceu não tinha nenhum bem a inventariar, não deixou nenhum bem, nada, o CPF, então, será baixado, junto com o momento da certidão de óbito dela e haverá necessidade de entrega em abril do ano que vem da declaração de ajuste anual se, porventura, ela teve alguma renda tributável de janeiro até abril. Então, o momento da entrega da declaração de quem faleceu agora em abril não é agora 30 de junho. Será ou quando encerrar o inventário ou quando ou no ano que vem se, porventura, ela estiver na lista de obrigações de entrega, mas não será agora dia 30 de junho. A dona Ana Paula mora no bairro São Sebastião, aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, recebi minha declaração de rendimentos com a parte da rescisão, porém, não recebi o valor ainda, estou com processo na justiça. Nesse caso, gostaria de saber se pode ter informação da rescisão no informe de rendimentos e se eu informo na minha declaração de imposto de renda, se tenho que pagar a parcela, já deve ser paga dia 30 de junho, paguei honorários para advogada e tenho recibo, eu só posso usar no ano que vem? aí uma série de perguntas. É uma série de perguntas. Quando nós temos processos judiciais, trabalhistas, isso sempre nos desperta um cuidado especial, sempre, sempre, porque algumas características, quando vai para a justiça, a pessoa já recebeu, recebeu o vará, no caso da Ana Paula, em que recebeu do seu empregador as informações referentes à rescisão, mas ela, de fato, ainda não recebeu. Então, neste caso, tem alguns detalhes a cuidar aí. Primeiro, os valores recebidos, ela vai ter provavelmente rendimentos tributáveis, recebidos de pessoa jurídica, talvez um rendimento isento que ela recebeu, mas este valor ainda não recebido, mas já declarado pelo seu empregador, tem uma ficha própria no programa de imposto de renda, que é rendimento de pessoa jurídica, exigibilidade suspensa. Então, esta exigibilidade suspensa significa que ela ainda não deve pagar o imposto agora, não é? E deve aguardar para declarar quando efetivamente receber este valor. Então, nesta ficha, ela deverá preencher os dados do empregador, o valor a receber, o valor de alvará, se porventura ela já tenha recebido, porque neste caso será tributável, não é? E ela deve fazer desta forma a sua declaração. A despesa com honorários advocatícios é permitido deduzir, aí tem que ter alguns cuidados bem especiais. Primeiro, se o rendimento é totalmente tributável, ela pode deduzir 100% deste valor da base de cálculo do rendimento tributável. Por exemplo, era 100%, pagou para advogado 20%, totalmente tributável, esse 100%, não tinha nenhuma parcela indenizatória, ela vai informar parcela de 80% como sendo rendimento tributável e informa lá na ficha de pagamentos os dados do advogado. Guarde este recibo e o cálculo de liquidação de sentença porque, porventura, pode ser chamado para apresentar uma possível malha fina, porque é bem comum que quando tem um processo judicial a pessoa tenha que comprovar perante o fisco que os cálculos dela estão corretos. Mas não deve pagar agora, deve informar lá na ficha de exigibilidade suspensa. Evanir, nós temos pouco tempo ainda de programa, quatro minutos mais ou menos, e eu vou lhe fazer uma última pergunta, tá? É da dona Elaine Dias aqui de Porto Alegre, que namorou no Barra Ipanema. Qual a melhor opção para entregar a declaração, completa ou simplificada? Seu poder de síntese, por favor, agora. Com certeza. Bom, dona Elaine, neste caso, tem que entender que a declaração simplificada, o governo permite uma dedução de 20% do seu rendimento, limitado a 16.700 aproximadamente. A partir desse valor, então, todo o rendimento vai ser elevado à tributação. A melhor opção deve ser feita exatamente uma comparação entre a declaração simplificada e quando eu lanço despesas dedutíveis, despesas médicas com educação, com dependente, odontologia, psiquiatras, ou seja, todas as despesas dedutíveis, então eu faço a comparação entre as duas formas. Normalmente, o conselho que eu dou é faça pela completa, lance todas as despesas que o próprio sistema vai indicar aquela mais econômica e aí a senhora então marca aquela opção e faz a entrega da forma mais econômica. Tive um prazer muito grande em falar aqui sobre esse assunto extremamente importante, nós ainda vamos trocar mais nesse tema porque o imposto de renda é uma coisa que apavora, entre aspas, os brasileiros durante todos os anos. Conversei e agradeço muito ao Evanira Guiardo Santos, empresário da área de serviços, contabilidade, auditoria, GAIOFSC, contador, especialista em auditoria e perícia, especialista em tributos estaduais, especialista em controladoria e mestre em economia, ênfase em controladoria. Evanira, muito obrigado, muito boa noite, volto sempre. Prazer, é sempre um prazer prestar esse serviço para a nossa comunidade. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui outra tarde de direito de família. Às seis horas da tarde nós estaremos com o doutor Ernesto Neto falando em Direito de Família. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.